o assunto de hoje é exatamente entrar nessa questão especificamente do diodo, característica e aplicação dele que é, o diodo é construído pelas duas partes lá que uma levemente foi de oposita positiva e outra levemente negativa para que elas tenham uma característica específica, conduzam num sentido e não no outro então o símbolo dele é esse aqui com essa flecha que no caso aqui está apontando para a direita o lado da flecha aqui, da direita negativa se chama catodo e o outro lado se chama nodo, vocês vão ver em algum lugar isso aqui, mas geralmente está acompanhado do símbolo então não é a informação mais importante dependendo do tipo de material no qual aquela junção P e N foram fabricadas em cima ela vai exibir essa tensão característica quando estiver conduzindo que é ali em torno de 0,7V para o silício e em torno de 0,3V se ela for fabricada sobre uma superfície de germânio e esse aqui realmente é a cara do componente de diodo comum que a gente vai encontrar por aí se a gente abrir qualquer coisa que vai ligar na tomada qualquer aparelho que seja eletrônico em geral ele vai ter um retificador ali na entrada uma fonte, carregador celular qualquer eletrônico uma televisão, um rádio basicamente vai ter isso aqui lá dentro existem outras formas de fazer essa conversão entre tensão alternada e contínua mas geralmente o primeiro estágio é converter ela para um valor vamos dizer um pouco ondulado mas somente em uma polaridade só positivo e esse é o papel do diodo naquela nossa analogia com o sistema hidráulico um diodo é como essa válvula unidirecional existem válvulas unidirecionais usadas em hidráulica eu acho que até para esgoto ou algo assim também tem eu sei que na indústria tem válvulas unidirecionais para evitar mistura retorno de componentes em tubulações então o diodo faz mais ou menos esse papel se for pegar naquela nossa analogia a gente pode operar ele em duas condições diferentes que a gente chama ela de polarização direta que é quando ele está conduzindo uma quantidade substancial de corrente quer dizer a tensão está positiva e se a gente olhar aquela curva que a gente viu lá que já vem martelando em cima que mostrava a tensão nele e a corrente é aqui quando a tensão não sobe mais e a corrente vai para um valor substancial a partir daqui um pouquinho acima de zero 0,4 0,5 volts ele já começa a conduzir e já pode dizer que ele já está entrando em polarização direta interessante essa questão da polarização direta é que ele fica nessa condição uma tensão aplicada nesse sentido que é fica mais positivo esse lado do que do lado do anodo do que é do K todo então o que se faz aqui é que vocês lembram aquela questão das cargas elétricas que os opostos se repelem basicamente o que acontece entre aquela junção P e N naturalmente no centro dela um pouquinho das cargas elétricas que estão sobrando os elétrons sobrando do N pulam para o P e um pouquinho um pouquinho a coisa se desloca um pouquinho do material e cria vamos dizer uma barreira que não é condutiva mas no momento que a gente bota uma tensão externa aplicada suficiente que a tensão nessa ponte externa repele essas lacunas esses espaços que estão esperando elétrons aqui e o lado de K negativo a tensão aplicada repele esses esses elétrons sobrando para eles pularem para o outro lado isso permite que essa barreira que se formou aqui no meio se rompa e comece a circular corrente e depois que começou a circular corrente ele tem uma impedância super baixa uma resistência super baixa então tem essa curva acentuada aqui que cresce muito essa tensão é característica do material conforme a gente viu ali silício germânio nessa nessa nesse tipo de operação ele vai estar ligado então com uma tensão chamada tensão direta ou também do inglês lá forward voltage que é a tensão para frente direta de condução e aqui é importante avaliar a potência dissipada nele porque olha só tem uma pequena tensão ah é só 0,7 0,8 volts mas daqui a pouco a gente vai ver os níveis de corrente podem ser bastante altos então tensão vezes corrente potência então tem dissipação de potência em cima dele assim como tem um resistor também assim como tem outros componentes mas fica substancial esse valor de potência nessa condição então é importante avaliar essa potência ou potência média ao longo do tempo também conhecida como average power ou average dissipated power eu já botei uns termos em inglês aqui porque ali embaixo a gente vai dar uma olhadinha nas folhas de dados de um diodo e aí vai ter alguns termos então se vocês quiserem reparar bem nisso aqui ou tomar nota disso é interessante tensão direta forward voltage a gente vai falar de novo logo adiante ali a condição oposta se a gente pegar essa curva aqui e olhar o que faltou dela que é essa parte de baixo aqui da curva em que praticamente não tem corrente a corrente pode ser um pouquinho negativa isso pode acontecer que condição era essa aqui de que tensão bem negativa e corrente praticamente zero se a gente dar um pulinho de volta aqui e revisitar o nosso circuito que a gente tinha acabado de simular essa condição que eu estou falando agora de bloqueio é essa região aqui da curva de baixo em que o nosso cursor está aqui e a corrente é zero e d é zero pode ver que nunca é zero absoluto se você está olhando aqui dá um valorzinho pequeno pico amperes uma coisa assim nano amperes micro amperes que já vai crescendo o valor em alguns diodos isso aqui pode ser bastante significativo vamos falar de uma aplicação prática quando um diodo pode ter um problema essa corrente reversa vocês já ouviram falar de relógios relógios tem uma pilha que tem que ficar rodando 24 horas por dia um computador seja um notebook ou seja uma CPU de um computador de mesa geralmente tem uma pilhazinha lá dentro para que quando você desliga o computador tira a energia dele siga rodando o relógio dele você vai ligar e o relógio está funcionando e tem algumas situações nas quais você quer que tenha aquela pilha para alimentar o relógio mas quando o dispositivo está ligado você não quer gastar a pilha então tem um diodo ali dentro para gerenciar que o relógio seria alimentado o tempo todo pela ponte principal de energia na rede uma bateria do notebook por exemplo uma bateria grande quando remover tudo aquilo aí entra a pilha e a pilha vai fornecer energia só para aquela partezinha do relógio isso pode parecer transparente para os nossos usuários mas tem uma pilhazinha lá dentro para que o relógio fique atualizado quando a gente ligar o computador toda hora e esse diodo usado lá dentro ele tem que ter uma corrente super baixa dessa corrente reversa porque quando você desligar o computador o resto iria vazar essa pequena corrente aqui iria vamos dizer vazar entre a bateria e o resto do computador iria ficar consumindo mas essa corrente é quase nada máximo uma bateria com uma capacidade de poucos mAh como aquelas baterias que a gente tem aí CR32 não lembro exatamente o nome do código dela mas são as baterias com uma baixíssima capacidade que é para durar 5, 6 anos essa corrente pode ser significante então em algum momento essa corrente reversa do diodo que é muito baixa ela pode ser significante no nosso caso aqui não é um problema quando a gente faz um rectificador mas a gente tem que lembrar que isso acontece e essa pequena corrente surge corrente negativa pequenininha que seja que se chama corrente de fuga ou leakage que traduzindo do inglês é praticamente como vazamento uma pequena fuga de corrente ali que para a maior parte das aplicações não é problema nenhum inclusive a gente nem fala de potência sendo dissipada porque nessa condição de polarização reversa não tem corrente substancial correndo por ele a gente simplesmente ignora nessa condição não tem preocupação com potência e nesse caso a polarização dele ocorre invertendo-se a polaridade e aqui os opostos se atraem então a fonte faz com que esses íons que estão faltando aqui sejam atraídos mais ainda em direção à fonte esses elétrons que estão sobrando sejam atraídos mais para cá ainda e aumenta essa barreira de potencial aqui no meio dessa junção P e N em vez de diminuir ela ela aumenta então faz esse comportamento de ser isolante num sentido da tensão então um sentido ele é um material isolante e no outro sentido ele é um material muito bom condutor por causa dessa questão desse comportamento entre essa junção P e N vocês já fizeram o início da simulação desse retificador de meia onda mas isso foi assim foi apresentado e vocês realizaram vamos dar uma olhadinha mais detalhes como é que ele funciona agora só que agora nós vamos olhar para o retificador de meia onda com o mesmo circuito praticamente que foi simulado já com uma parte da atividade o Diego que já está com ele quase pronto já vai olhar com nós aqui junto também quem tiver condições de abrir o simulador eu vou pedir para que abram o simulador LTSpice e nós vamos agora simular ele observar exatamente os parâmetros e pegar medidas daqui porque que vão ser importantes essas medidas a gente vai medir as tensões correntes e potência que surgem num diodo durante a operação esses valores que a gente vai pegar vai selecionar um grupo de valores que a gente vai medir a tensão quando ele bloqueia por exemplo e a corrente média os parâmetros importantes a gente vai pegar a simulação para logo em seguida olhar uma tabela com vários modelos diferentes de diodo e escolher qual deles é adequado para aquela aplicação aqui ok? isso aqui já vai ser um conhecimento avançado de vocês vamos ver se até o final da aula isso está bem dominado então vou pedir para vocês aí vamos abrindo o LTSpice e se vocês quiserem pegar esse circuito chamado retificador de meia onda ele já está disponível no Moodle na página inicial e vocês podem já abrir ele direto para a gente não ter esse tempinho de atrasar ok? ele já está disponível aqui como circuito retificador de meia onda baixando esse arquivo .asc abrindo ele no LTSpice já vai vir esse circuito desenhado conforme está aqui posso pedir para vocês virem confirmando aí comigo para conseguir já abrir aí eu dou os comandos aqui e vou mostrando o que é interessante para a gente medir nele após montar aquele circuito ali então eu vou pedir para a gente identificar e olhar bem claro qual é a tensão do diodo e como se relaciona a tensão do diodo e a tensão da carga vamos tentar identificar naquele gráfico quando é que ele está em modo de condução que é a polarização direta e quando é que ele está em modo de bloqueio ou polarização reversa então parando aqui o que a gente observa um instante que ele está trabalhando em condução é esse período no qual a corrente eu vou pegar um ciclo aqui de exemplo ele está polarizado diretamente quando tem corrente no diodo então vou botar um D aqui marcado polarizado diretamente nesse tempo se eu refletir lá para cima é exatamente o mesmo tempo que a tensão está muito baixa mas ela não é zero aqui nesse período polarizado diretamente é aquele 0,7 0,8 que coincide nesse nosso caso com o nosso circuito com a tensão ser positiva na fonte polarização direta até aqui aqui nos importa a potência porque aqui a potência dele é substancial tem tensão e tem corrente simultaneamente apesar da tensão ser baixa e a polarização reversa ocorre nessa outra metade do ciclo vou botar um R aqui polarização reversa e nesse caso a polarização reversa então ele tem uma tensão mínima que vai surgir nele que é o valor mais negativo da tensão que ele tem que bloquear que ele suporta e ele não conduz para o lado contrário essa tensão mínima que se chama tensão de bloqueio dele que é a tensão que ele vai ter que suportar quando estiver polarizado ao contrário a condição de polarização reversa coincide aqui com a fonte estar no seu ciclo negativo deixa eu voltar conforme está organizado da aula como se relaciona a tensão do diodo e a tensão da carga em qualquer momento se nós formos observar aqui a soma da tensão do diodo com a tensão da carga tem que dar o valor da tensão da fonte isso é por lei de Kirchhoff se estão numa mesma malha a soma das tensões um lado da malha no caso da fonte tem que dar a mesma coisa que a soma das tensões do outro lado da malha então basicamente quando a tensão do diodo é muito baixa que é nesse período de polarização direta a tensão na carga deve ser grande então vou simplesmente botar aqui no gráfico de cima a tensão da carga agora nós temos um gráfico de cima vejam bem a tensão na carga e esse do meio aqui a tensão no diodo e se vocês observarem eles meio que se complementam porque quando a tensão no diodo é praticamente zero a tensão da carga em azul claro aqui ela assume praticamente vamos dizer assim a tensão da fonte completamente e basicamente a resistência da carga que limita a corrente que tem que surge e quando o diodo bloqueia então completamente a tensão da carga fica em zero na outra metade do circuito e a tensão da fonte aparece toda sobre o diodo então elas são complementares em qualquer instante que eu observar valem as vezes de Kirchhoff e se eu pegar individualmente cada um desses pontos sempre a soma da tensão da fonte a tensão da fonte vai ser igual a soma da tensão da carga mais a tensão do próprio diodo em qualquer instante que eu for analisar isso aqui e quais são as medidas que são importantes para a gente tomar aqui agora medir a máxima diferença de tensão no diodo quando ele estiver conduzindo que é a tensão positiva que surge no diodo se eu vou voltar para o nosso gráfico o momento que ele está conduzindo são esses instantes que tem corrente então eu vou voltar nesse gráfico do meio que é a tensão no diodo e vou dar um zoom aqui para observar qual a máxima tensão quando ele for conduzir zoom aqui mais aproximar bastante aqui vou pegar mais ou menos no meio vou pôr um cursor aqui nele tensão máxima que ele chegou se a gente pegar aqui em marcada ficou em torno de 0,88 volts 0,878 volts essa é a tensão máxima durante a condução e vai coincidir com a corrente máxima aqui que no nosso caso vai ser um parâmetro que também vai ser pedido para medir aqui que foi 2,06 amperes então essa corresponde à corrente máxima e a tensão máxima a gente viu que é 0,878 volts eu já vou pegar aqui um bloco de notas e vou botar essa medida aqui do lado que daqui a pouco a gente vai querer consultar ela então vou pegar um bloquinho de notas que eu tenho aqui do Windows mesmo vou botar aqui tensão direta quando é em condução máxima 0,878 volts corrente em condução máxima em condução 2,06 amperes se quiserem notar notem como ficar melhor para vocês aí vou dar um pulo de volta na tela da aula medir a máxima diferença de tensão no diodo enquanto bloqueado que é maior tensão negativa que surgir é a maior em módulo mas na verdade ela é negativa então vamos pegar qual a máxima tensão que ele tem que bloquear e isso é o extremo oposto se a gente estava olhando aqui bem quando ele estava em condução agora a gente vai olhar bem no meio da parte contrária do ciclo que não tem corrente no diodo que vai dar a máxima tensão que ele tem que bloquear pegando aqui embaixo já que eu sei que o pico de tensão na fonte é 311 volts eu acredito que vai bater em 311 volts também aqui 310, 311 o máximo que ele tem que bloquear é o máximo da fonte então nesse caso aqui a máxima tensão reversa tensão de bloqueio é 311 volts voltando agora a corrente média no diodo e a corrente máxima no diodo a corrente máxima nós já pegamos eu já peguei no gráfico vou pegar a corrente média do diodo agora o que é a tal da corrente média? vocês podem imaginar se eu tivesse essa corrente do diodo aqui espalhada vamos dizer como se fosse um líquido ficar tudo abaixo no gráfico quanto eu ocuparia na média? para tirar esse cálculo para que o o LTSpice passe para mim eu vou segurar Ctrl no teclado e clicar em cima do nome aqui com o botão esquerdo do mouse e aqui ele já vai dar então a minha medida aqui que é Average que é a média 657 miliamperes isso aqui também vai para a minha lista então corrente média média no diodo 0,657 amperes aproximadamente o que importa para nós é a corrente média o próximo parâmetro que eu tenho aqui é a potência do diodo ok para fazer a potência primeiro nós vamos aproveitar que está automatizado aqui vamos apertar Alt e clicar no dispositivo ele vai criar uma forma de onda que mostra a potência e depois vamos fazer esse procedimento do Ctrl e clicar em cima para que ele faça a média dessa forma de onda então deixa eu excluir algumas coisas aqui não precisa não ter tanta coisa aparecendo simultaneamente na tela e eu vou aqui no gráfico de baixo cliquei uma vez no gráfico de baixo agora eu vou segurar Alt no teclado enquanto eu estou com o mouse aqui em cima ele está indicando que vai medir uma corrente para mim eu apertei Alt e ele mudou o formato apareceu um termômetro ali termômetro porque é relacionado com a temperatura potência e temperatura então eu vou dar um clique aqui no dispositivo o que ele criou automaticamente aqui para nos facilitar ele já pegou aquela expressão da tensão do diodo que é fonte carga tensão medida entre fonte e carga e multiplicou pela corrente então o que ele fez aqui foi multiplicar a tensão por corrente para nós já facilitou ele já fez direto mas se eu quisesse eu poderia fazer manualmente o multiplicar dele é um asterisco que tem aqui em cima se a gente clicar com o botão direito inclusive aparece aqui qual é a expressão que ele forma para fazer essa operação da potência então essa aqui é a potência no tempo ah mas não importa a potência instantânea chega a quase 2 watts mas o que importa na média ele vai aquecer pela potência média que tem então Ctrl de novo e clicar em cima 568 miliwatts então vou anotar aqui também potência média 0,568 watts alguém mais está me acompanhando aqui quer tentar fazer no seu próprio simulador para ter certeza que entendeu o passo a passo aqui se vocês puderem fazendo aí eu posso explicar de novo cada um desses passos aqui estou tentando acompanhar mas não estou seguindo o mesmo ritmo tá mas então nós estamos aqui para fazer ali então iniciando agora então nós vamos pegar esses valores simulados aqui no nosso circuito retificador e vamos olhar o manual de um diodo eu escolhi aqui uma série de diodos que são vários diodos que são fabricados com parâmetros comuns que vários fabricantes fazem para que os seus diodos sejam compatíveis com essa série porque aí eu posso comprar tanto de um fabricante quanto de outro se eu precisar substituir eu posso comprar de outro fabricante mas sendo compatível com esse modelo um N4001 com N4002 4003 até 4007 são vários diodos ele vai sempre contemplar aquela especificação conforme está dito ali então se vocês quiserem cada um pode abrir individualmente aqui esse link que é a folha de dados do datasheet do componente inteiro se já tiveram contato com datasheet desse tipo de algum componente elétrico mecânico que seja uma folha de dados assim talvez alguém tenha mostrado para vocês talvez não então vamos devagarzinho aí vocês sabem que é a mesma forma que a gente compra qualquer componente eletrônico ou qualquer um carro mesmo que seja a gente compra ele tem um manual dizendo as características dele para cada componente eletrônico os fabricantes fornecem também uma folha de dados ou um datasheet aqui como se escreve datasheet específico daquele componente ele vai ter todos os dados necessários para te fazer um projeto de um circuito ou até mesmo para te poder saber quais eram as características dos seus dispositivos se você precisar substituir ele alguma hora para poder comprar outro similar ou compatível então o modelo desses daqui que no caso esses diodos aqui são fabricados por essa fabricante aqui com chip mas existem outros que fabricam esse modelo similar eu estou com essa capa aqui e com inteira colada dentro da aula vou deixar aberto aqui só com vocês o pdf porque eu consigo dar o zoom aqui e deixar um pouquinho maior mas esse mesmo conteúdo está dentro da página da aula lá também o que nos interessa inicialmente aqui primeira coisa é ele é um silicon rectifier que é o que ele quer dizer é um diodo de silício tipo de silício e rectifier que é rectificador porque ele serve para esse tipo de aplicação em que você vai trabalhar com uma frequência de 50 Hz 60 Hz 100 Hz 200 Hz então geralmente se chama rectificador os vários modelos suportam desde tensões de 50 até 1000 volts alguns suportam tensões maiores outros menores mas o que tem em comum é que todos eles suportam a corrente média de 1A então são diodos com certo tamanho todos eles suportam essa mesma corrente nominal esse ROHS se refere a uma normativa sobre o tipo de material usado na fabricação dele isso aqui também é conhecido como a regra ou a lei do chumbo porque uma das características aqui essa norma ambiental aqui é que não se pode utilizar chumbo mais nos companheiros eletrônicos nem nos terminais nem dentro nem nada mas também entram outras regras outros tipos de metais pesados outros tipos de processos pelos quais ele não pode passar que são processos altamente poluentes então isso aqui é meramente informativo porque em algumas aplicações alguns tipos de projetos alguns órgãos mesmo fabricantes mesmo eles tem políticas de que todos os dispositivos tem que ser compatíveis com essa norma para causar menor impacto ambiental possível talvez se vocês abrirem sei lá manual do celular de vocês manual de computador tv teclado mouse talvez tenha dizendo isso aí também esse dispositivo é compatível com ROHS ideias ambientais tudo mais aqui embaixo ele tem uma listinha todos os dispositivos apresentam na capa uma listinha de características principais eu vou ir traduzindo algumas aqui que fazem algum sentido para nós ok não precisamos primeiro toque assim querer entender tudo o que diz aqui ah vocês vão ver que tem um simbolozinho dele e como ele é fisicamente então ele fisicamente aqui não quer dizer que essa cor seja a mesma mas é importante que o símbolo corresponde a essa faixinha aqui que indica que o lado do catodo que é o lado para onde está apontando a flecha está marcado por uma fitinha um lado dele tem uma cor levemente diferente porque se nós voltarmos lá na aula no início da aula a gente vê que essa fitinha estava representada aqui o corpo preto dessa fitinha esse lado sempre é o catodo o fabricante confirma isso para nós o que ele fala aqui de forma genérica não muito não muito tecnicamente interessante para nós ah tem um custo baixo de construção low cost construction ok ele é barato porque é uma uma série de diodos bem clássica bem bastante disponível uma queda de tensão direta aquela tensão quando ele liga rápida isso basicamente ele fala não é um componente tão lento ele tem uma dinâmica rápida para nós o que a gente simulou ali é praticamente instantâneo não tem uma dinâmica apareceu tensão direta ele conduz para frente low reverse leakage lembra aquela tensão que é uma tensão de fuga quando atenção quando desculpe aquela corrente pequena de fuga quando a tensão fica negativa tem uma corrente bem pequenininha eu disse que é tipo um vazamento leakage então uma tensão reversa baixa uma alta capacidade de corrente de surto direta quer dizer ele não pode suportar uma alta corrente durante muito tempo é um ampere no caso aqui mas uma corrente de surto ah que eu falo esporadicamente quando eu ligo o componente quando eu ligo meu circuito quando desligo meu circuito pode ter uma corrente um pouco mais alta supomos ali que eu botei na tomada e bem no instante que eu botei na tomada estava passando por uma parte do ciclo e a tensão era máxima na tomada eram os 311 volts dependendo da característica do circuito ele pode ter uma corrente um pouco mais alta do que a corrente nominal de apuração ele não vai queimar por isso essa característica aqui de baixo até tem um sentido em algumas aplicações que é ele tem uma alta temperatura de solda garantida que é ele suporta ser exposto a 260 graus celsius por 10 segundos isso aqui é relacionado com aqueles processos de montagem numa placa no momento que eu vou soldar a placa com ferro de solda mesmo ou se eu vou botar ela num forno e a componente selic são soldados por meio de um forno bota dentro e a solda adere nos locais corretos ele vai suportar essa temperatura por 10 segundos sem se danificar às vezes é importante se eu for usar um processo desse de solda que o componente vai com forno entram aí outras características mecânicas agora o tipo de componente que é feito epóxi UL código aqui pra mim eu não entendo bem o tipo de material mas ele diz que é retardante a chama é importante esse componente não é inflamável por exemplo ele é o encapsulamento lembra aqueles exemplos da aula passada lá vários tipos de encapsulamento formados diferentes esse tipo de formato do diodo se chama DO41 então esse formato dele ali se eu procurar outros diodos DO41 praticamente todos eles vão ser iguais por fora vão ter o mesmo diâmetro os mesmos comprimentos terminais por exemplo a polaridade dele o catodo é indicado por uma banda por uma faixa então aquilo que eu chamei atenção ali no início o lado do catodo que é essa superfície na direção pra qual ele está apontando está indicada pela aquela faixinha polaridade porque afinal a função dele é é importante se determine a polaridade aqui são características dos terminais dele métodos de solda ali compatível com determinado padrão a posição de montagem tanto faz tem componente de repente que eu tenho que montar na vertical ou na horizontal esse aqui tanto faz e o peso dele que é 0,34 gramas nossa aqui não é relevante é um componente bem pequeno não vale nenhum problema agora vem a tabela importante na qual nós vamos puxar nossos valores lá calculados medidos estou puxando de volta meu bloquinho de notas aqui do windows está aqui um bloquinho de notas agora a porca torce o rabo nessa tabela aqui ele diz características elétricas válidas para a temperatura ambiente de 25 graus celsius quando utilizado como em uma fase uma fase somente um diodo refitificador de uma fase em meia onda 60 hertz e carga indutiva ou resistiva isso aqui são condições que eles escrevem como condições de teste geralmente mas não é um problema a gente já leu os parâmetros daqui esses parâmetros aqui representam a situação de aplicação deles primeiro momento eu peço para vocês olharem para as colunas aqui que começam em N4001 e um N4007 aqui passando por um N4002 4.3 4.5 6.7 da forma que está o zoom vocês conseguem ler esses números? eu preciso aumentar mais ainda vamos ver se eu consigo aumentar um pouco aqui sem cortar nada é o quanto eu consigo aumentar até aqui se vocês olharem a diferença entre essas várias colunas com modelos diferentes de diodo basicamente o que muda aqui é a tal de DC Blocking Voltage aqui e também RMS Voltage que são relacionadas mas o que nos importa é a corrente máxima contínua que ele consegue bloquear o N4001 consegue bloquear 50 volts um N4007 1000 volts e aqui vai subindo em uma escala qual desses diodos aqui é o mínimo que a gente tem que escolher para que com a nossa aplicação ele não não sofra danos não exceda a corrente a tensão de bloqueio que ele suporta máximo desse Blocking Voltage no nosso caso aqui a gente mediu que a tensão máxima que ocorre nessa aplicação é 311 volts 4004 isso aí o Leonardo falou ali um N4004 então um N4004 tem 400 volts de tensão de bloqueio e o anterior com a 4003 tem só 200 volts de tensão de bloqueio então o anterior iria entrar em curto circuito ele não suportaria aquela tensão negativa e já o 4004 suporta aquela tensão ótimo então o mínimo que a gente escolheu é o 4004 vamos já excluir esses primeiros aqui da lista fora outras séries de idiosos que vocês forem olhar pode ser que tenha outras especificações diferentes mas nessa série aqui todas as especificações de baixo são iguais então basicamente se for adequado a gente vai pegar diretamente esse a característica seguinte que diz aqui é maximum average forward rectified current a máxima corrente retificada direta que é em condução média average então a gente já mediu a corrente média do diodo nessa aplicação 0657 amperes ele diz que a média máxima é 1 amper então pra nós está folgado tranquilo vocês lembram que a gente mediu a corrente média na simulação e agora tem um detalhe olha só essa é a corrente média ao longo de toda a operação em alguns momentos podem ocorrer correntes mais altas e ele diz aqui peak forward surge current corrente de pico de surto quer dizer a que vai acontecer esporadicamente mas não pode acontecer de forma repetitiva é 30 amperes é muito mais alta do que aquela corrente máxima da nossa aplicação lá que era só 2 amperes durante a nossa aplicação a situação normal era 2 amperes no máximo de pico passou longe tranquilo a corrente média que é o que ele especifica aqui na tabela também o nosso é 0,657 amperes a média e ele suporta até 1 amper tranquilo a máxima corrente que acontecia no nosso circuito é 2 amperes e ele diz que é 30 que pode acontecer esporadicamente tá tranquilo pra nós também vocês lembram que eu disse lá que não poderia surgir nunca uma tensão positiva muito grande no diodo e que por isso que eu desconfiei da simulação de alguns dos colegas que estavam me apresentando valores aqui diz que a tensão máxima que vai surgir em qualquer condição pra qualquer unidade do produto que você comprar e pra qualquer temperatura que você estiver operando quando tiver 1 amper o máximo que vai surgir é 1.1 volt nunca mais você deve ser 1.1 volt então na simulação é um modelo médio alguns componentes alguns diodos vão suportar vão dar uma tensão um pouquinho maior outros um pouquinho menor mas todos vão ficar dentro desses parâmetros aqui em torno disso aqui então se a gente simulou e deu 0,878 ok se a gente botar esse outro diodo no lugar vai no máximo chegar a 1.1 vocês lembram que a gente está simulando um diodo genérico que não tem um modelo definido depois eu vou passar pra vocês o modelo a gente vai simular exatamente um N4004 aqui ok tem uma forma de a gente pegar esse componente um N4004 que vem por meio de um arquivinho de texto que na verdade tem os parâmetros matemáticos dele e o simulador importa esse arquivo e agora ele simula com os parâmetros real que o fabricante diz que ele tem a gente consegue aguçar mais a nossa simulação que ela vai representar mais a realidade aqui os outros parâmetros que surgem aqui embaixo maximum DC reverse current at rated blocking voltage meu Deus do céu a corrente reversa DC máxima DC significa uma corrente contínua então a corrente reversa máxima quando você aplicar a tensão de bloqueio máxima isso que significa esse parâmetro aqui se a gente voltar lá no assunto da aula lembra que a corrente durante o bloqueio a situação de operação aqui eu disse que surgia uma pequena de uma tensãozinha aqui né não era zero a corrente que surgia quando ele estava em condição de bloqueio não é zero mas é um valor bem pequeno e aqui o fabricante confirma o valor dessa corrente quando estiver bloqueando o máximo que ela vai atingir é 5 microamperes a 25 graus celsius se o componente operar mais quente mais aquecido por algum motivo o ambiente mais quente ou quando ele está com uma temperatura maior ele sofre o alto aquecimento do ambiente não sei ele pode ser parte de um circuito eletrônico de potência no máximo vai chegar a 50 microamperes mas ainda assim é muito inferior aquela corrente da carga que é 2 amperes sobraram aqui embaixo alguns parâmetros e que eu vou chamar essa tendência para vocês como se chama aqui resistência térmica típica typical thermal resistance e operating temperature range esses dois componentes aqui parâmetros do dispositivo são o que limitam basicamente o aquecimento do componente a partir desses dois valores aqui a gente pode verificar a potência que a gente vai ver lá que é dissipada no nosso dispositivo observar as unidades olha só watt aqui é a potência e aqui essa tal resistência térmica é grau celsius por watt então se a gente combinar a informação de qual a potência o nosso dispositivo vai dissipar por aquela pequena tensãozinha direta que surge com essa informação da resistência térmica a gente sabe quanto internamente o componente sobreaquece durante a operação olha só temperatura ambiente é uma dentro do componente devido ao material que é feito o encapsulamento dele tudo isso ele tem uma temperatura mais alta quanto mais se eleva a temperatura interna mais energia ele vai dissipar por aquele encapsulamento então ainda que do lado de fora esteja vamos dizer 80 graus dentro do nível que está fechado ali o ambiente dentro essa temperatura sobe muito mais a gente vai ver em seguida que a gente vai usar essa informação aqui da resistência térmica típica e da temperatura de operação para verificar se ele vai queimar ou não vai queimar por exemplo ok isso aqui é queimar ou não queimar por sobreaquecimento o outro parâmetro que pode queimar e danificar ele é essa tensão de bloqueio que a gente estava olhando vamos voltar aqui conforme a gente estava indo na aula então todos esse resumo desse parâmetro está aqui copiado na aula podemos voltar e tirar dúvidas sobre isso aqui de novo quando eu falei de tensão de bloqueio até agora olha só a gente está dando um passinho a mais até agora a gente só tinha enxergado essa parte aqui da curva do diodo até aqui mais ou menos que era quando a tensão fica levemente positiva e quando a tensão fica negativa dentro dos limites do dispositivo agora eu vou dizer para vocês pois é nós vamos evoluindo com o tempo e agora eu vou dizer para vocês tem uma tensão máxima que ele consegue bloquear esse dia dessa tensão máxima ele passa a conduzir para trás também o que significa isso na prática se eu fizer um projeto de um dispositivo que consegue bloquear vamos dizer que eu selecionei o diodo errado peguei um diodo que bloqueia 200 volts aqui em vez de pegar um que bloqueia 311 que é o requisito então em vez de pegar um N4004 eu fui pegar lá e era o que tinha eu peguei 4003 ele não suporta os 200 volts o que vai acontecer durante a operação naquele instante na simulação lá que a tensão reversa ia até menos 311 volts ele vai cair nessa parte aqui da curva e vai exceder é uma boa prática não escolher o componente exatamente no limite quer dizer se eu surgi 311 volts no meu no meu circuito eu espero que durante a operação surja 311 volts eu não vou escolher um componente que opere 310 que garanta 310 volts de tensão de bloqueio eu vou escolher um componente que tem um pouco de folga 350 talvez ou no nosso caso 400 volts que ele suporte um pouquinho a mais mas se ocorrer de passar ele simplesmente vai se comportar a partir daquele momento como um curto circuito praticamente vocês veem quando a tensão ficou positiva ele praticamente um curto circuito porque cresce retinho aqui a corrente e quando entrar na ECD a tensão máxima de bloqueio ele vai também entrar numa condição similar claro que o fabricante já garante olha o fabricante já dá um valor que é seguro se diz que ele é 400 volts ele suporta 400 volts mas eu sei que de repente durante a operação vai ter uma situação ou outra que pode dar um pouquinho a mais uma exceção por acaso então a gente pega um pouquinho mais do que isso aí mas o que pode acontecer é cair nessa parte da curva aqui e basicamente se a gente for fazer o seguinte cálculo tensão vezes corrente vamos olhar o cálculo tensão vezes corrente aqui quando estava ligado o diodo era em torno de 0,7 volts vezes 2,3 amperes e resultou na média esse valor aqui que a gente mediu na simulação 0, alguma coisa watts agora pense o contrário se a tensão é menos 300 volts e a corrente é menos 1 amper que potência dá isso? alguém faz o cálculo para mim aí? potência igual a tensão vezes corrente se a tensão é menos 300 vamos dizer menos 400 volts e a corrente é que vai ficar no sentido contrário também a corrente menos 1 amper que seja não precisa nem ser uma corrente muito alta isso que dá de cara 400 watts dissipado nesse diodo quer dizer se exceder a tensão do bloqueio que ele suporta ele vira praticamente um curto circuito e com uma corrente pequena de 1 amper ele vai gerar 400 watts e sinceramente esse cara é dimensionado para dissipar em torno de 05 08 1 watt se por um tempo muito curto ele dissipar 400 watts ele vai se desintegrar ele vai literalmente explodir talvez você não consiga nem identificar mais o que componente era porque pode explodir o encapsulamento dele e você vê só dois terminais ali derreter praticamente numa situação fácil e pouco destrutiva de repente ele sobreaqueça e abre o circuito e simplesmente para de conduzir numa situação ruim essa potência enorme dissipada pode fazer com que ele solde e entre em curto circuito e aí ele vai causar uma sobrecorrente em todo o resto do circuito vai romper fusível vai estragar outros componentes lá dentro por isso a preocupação com a tensão do bloqueio muito cuidado nem sempre o modelo de simulação implementa essa tensão de bloqueio e esse efeito de romper a tensão de bloqueio quer dizer eu posso simular o circuito aqui ficar muito bom daqui a pouco eu pego um modelo de um diodo e boto ali e simulou muito bem não é garantido que a simulação sempre ela faz esse efeito aqui então o bom é sempre inspecionar manualmente ver qual a tensão mínima que surge aqui a tensão do bloqueio e aí olhar na folha de dados do componente suporta aquilo? suporta aí vai tranquilo por que a gente não escolhe sempre o diodo com a tensão de bloqueio mais alta? por que a gente escolhe vamos dizer na medida assim só um pouquinho mais o suficiente duas coisas em geral o tensão de bloqueio envolve maior custo porque ele tem um valor agregado aquele componente vai ser usado num sistema de maior potência e o segundo é que quando começam tensões de bloqueio bastante altas acaba que ele sofre outros efeitos que ele vai perder mais energia quando estiver em condução nessa situação em que ele vai conduzir diretamente porque para se atingir maiores tensões de bloqueio toda a construção do diodo é alterada e essa questão da dopagem que ele sofre ela é alterada para que ele suporte uma tensão maior então ocorre que a gente quer que na polarização reversa ele bloqueie mais mas isso afeta que na polarização direta ele perca mais energia também requira uma tensão maior uma tensão direta forward voltage maior também então geralmente esses dois parâmetros estão um pouco amarrados por isso que a gente tenta sempre escolher o componente mínimo que contempla aquelas variáveis que a gente avaliou a gente já viu aqui um monte de parâmetros diferentes como eu comentei com vocês do último tópico da aula de hoje é por que ele tem uma potência máxima que ele consegue dissipar aqui embaixo eu peguei uma figurinha que já estava na aula passada só para vocês verem o que é um encapsulamento e aqui ele foi desenhado de uma forma semi-transparente para a gente ver lá dentro o que é um pedacinho de silício que realmente se comporta como semicondutor o resto é tudo estrutura mecânica e proteção para ele como eu comentei com vocês sobre as unidades lembram que essa tal de resistência térmica ela tem uma unidade de grau celsius por watt e a potência dissipada que a gente já estimou por simulação é watt faz sentido né se eu fizer o produto das duas e fazer ali adequadamente e isso é correto o corte das unidades significa aqui o watt está em cima e aqui ele está embaixo na fração então eu posso cortar significa que se eu multiplicar a potência dissipada pela parâmetro desse chamado resistência térmica eu sei quanto vai aumentar a temperatura interna do componente porque vai sobrar grau celsius e unidade faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui olha só eu estou simplificando a coisa e estou dizendo vamos olhar para as unidades de repente é mais fácil olhar para as unidades diretamente mas eu preciso que faça sentido para vocês ok esse parâmetro resistência térmica é dado pelo fabricante esse parâmetro resistência térmica muda de acordo com o tipo de encapsulamento pode imaginar que um encapsulamento de um componente grande ele tem uma maior área de metal para dissipar o calor então a resistência térmica é menor então um componente grande pode dissipar uma maior potência sem um aumento de temperatura tão grande internamente por isso que eu comentei ali na aula passada quando eu falei dos vários tipos de encapsulamento e dos vários tipos de encapsulamento que podem ter por baixo o mesmo pedaço de silício da parte ativa ali do componente eu mostrei isso aqui por exemplo ocorre de algum mesmo componente ser vendido vários encapsulamentos diferentes porque os encapsulamentos tem capacidades maiores ou menores de dissipar energia é claro que os encapsulamentos maiores tem maior capacidade de dissipar energia e são mais caros também então isso também está ligado diretamente ao custo para determinar qual a temperatura final de operação aqui que é a temperatura lá dentro dele eu botei aqui destaquei a temperatura interna do componente que é o que ocorre lá dentro dentro daquela capa plástica ou cerâmica o que for eu vou pegar a temperatura do ambiente atual que toda vez que vocês forem projetar alguma coisa vocês vão imaginar onde é que ela vai ficar um celular ele é projetado por uma temperatura de em torno 40, 45 graus porque afinal ele vai ficar dentro do bolso de alguém ele se aquece um pouco também um computador daqui a pouco é projetado para trabalhar no ambiente máximo 30 graus celsius um elemento automotivo que vai trabalhar dentro de um carro por exemplo tem que trabalhar 50, 60, 80 graus celsius porque dentro do motor deixa o carro no sol ele não pode parar de funcionar por causa disso então existe uma temperatura do ambiente de operação que a gente vai sugerir que seja a máxima eu pego a temperatura do ambiente somo com esse produto da potência dissipada vezes a resistência térmica que o fabricante me deu e eu vou ter qual a temperatura final da operação e essa temperatura final da operação é o segundo parâmetro que eu disse que a gente vai olhar aqui na folha de dados olha só a faixa de temperatura de operação aqui embaixo de menos 55 a 150 graus celsius significa se eu aplicar aquilo ali e pegar a resistência térmica multiplicar pela potência que eu vou medir ou vou simular dele multiplicar por isso somar com a temperatura ambiente tem que dar menos que 150 é uma verificação para ver se o elemento não vai sobreaquecer se ele for sobreaquecer ah vamos trocar por outro então vamos escolher outro alguns tipos de componente se eu descubro que ele vai sobreaquecer eu posso botar um dissipador para usar um dissipador pelo mínimo aqui sim no caso ali você está falando dos diodos ali no caso tipo um diodo ele fica abaixo de uma temperatura a temperatura externa está trabalhando abaixo ali da temperatura mínima dele ele diminui a resistência conforme diminuindo a temperatura ele aumenta a resistência conforme aumentando a temperatura como é que funciona esse síndice ali a temperatura externa influencia no trabalho dele a temperatura da pressão não a temperatura tipo externa assim digamos trabalha num ambiente muito frio assim vai que nem pode dizer afeta até a temperatura do do sistema a temperatura do sistema afeta e eu tentando resumir para ti se eu não estou enganado aquela tensão lá de 0,7 0,8 volts ela acompanha a temperatura então talvez eu posso até pegar um gráfico aqui embaixo que eu tenho com certeza que eles botam isso que é interessante saber a temperatura ambiente por exemplo no gráfico não estou pedindo para todo mundo estudar isso aqui a fundo agora a gente está pegando de leve a temperatura ambiente e a corrente que ele pode operar olha que interessante a partir de 25 graus celsius aqui de 0 até 25 graus celsius ele pode operar tranquilamente com 1 ampere de corrente média depois disso à medida que a temperatura ambiente sobe ele não suporta mais 1 ampere porque ele está gerando alto aquecimento interno maior quando chegar lá perto de 150 graus que é o limite dele não pode mais trabalhar com nada nem com 0,2 amperes ele não pode trabalhar olha só essa curva que ele está mostrando você está entendendo que isso aqui faz sentido quanto maior a corrente mais ele sobreaquece internamente então ele não pode suportar correntes mais altas com temperaturas altas o bom é trabalhar de 0 a 25 graus celsius com folga tu falava sobre a temperatura máxima ou a temperatura mínima desculpa aí Gustavo tanto faz uma das duas mas tipo influencia no caso quanto ele pode trabalhar então se ele fosse negativo daria para aumentar até a temperatura que ele trabalha no caso com menos de 0 a menos 25 ele poderia trabalhar 1,2 mudaria isso ou não ficaria o mesmo? pelo instrução do fabricante ele disse que não mas a gente sabe que vai gerar menos aquecimento menos ainda então eu acho que poderia subir um pouquinho mais mas eu digo siga primeiro a curva do fabricante por segurança para não acontecer de montar 5 unidades e uma delas queimar no dia seguinte porque tu relaxou em alguma coisa eu estou olhando aqui embaixo rapidamente para ver se não tem outro gráfico que faz isso aí porque algumas vezes eles fornecem gráficos dizendo que essa tensão direta da operação esse 0,7,8 eu sei que ele é muito influenciado pela temperatura então pode ser que a medida que ele resfrie mais diminui isso aqui ele pode diminuir inclusive a potência dissipada ou o oposto pode ser que aumente então ele vai aumentar a potência dissipada pode ser um dos dois efeitos mas pode ser que essa tensão essa tensãozinha ali mudique a temperatura sim eu perguntei para o senhor por causa do overclock geralmente quando eu utilizo o overclock a pessoa ela resfria utilizando o nitrogênio líquido que é menos 173 graus celsius e baixa temperatura o processador é de um ponto de hora quando você é diodo transistro e tudo mais por mais que seja em nano ele consiste sim, sim isso tem muito sentido tem um outro componente que é o transistor de efeito de campo e quando diminui muito a temperatura dele ele passa a conduzir melhor ele tem uma menor resistência então para você conseguir aumentar a velocidade do caso do overclock você fala aumentar a velocidade de um processador você precisa que o circuito trabalhe mais rápido implicitamente então se você resfriar mais ele vai conseguir trabalhar mais rápido também ele vai ficar mais rápido não sei se é o caso do diodo não vou te confirmar isso mas é algo similar também é um comportamento similar porque afinal ele é feito de silício também né também tem aquelas propriedades de junção PN um processador de computador também tem isso mas legal isso aí interessante resfriar ele muito e olha só essa história do overclock também entra no outro ponto olha só se você resfriar um monte a temperatura ambiente aqui ó mesmo que você dissipie uma potência enorme na mesma resistência térmica a temperatura final vai diminuir proporcionalmente né se você baixar 50 graus a temperatura ambiente a temperatura final vai baixar 50 graus para a mesma potência sendo dissipada talvez está aí também uma outra justificativa deles resfriarem mais o componente bueno encerramos por aqui a parte do conteúdo hoje eu sei que o conteúdo foi bastante a gente olhou um monte de parâmetros a gente mediu um monte de coisa não sei agora vocês podem avaliar não vou tomar essa decisão sozinho dizendo que foi muita coisa mas eu quero que vocês refaçam isso aqui agora e tentem refazer essas medidas conforme esses parâmetros que a gente pegou aqui mas baseado no circuito agora que a gente já vai botar um N4001 no circuito ok como é que vocês vão botar um N4001 4004 desculpe no circuito eu vou pedir para vocês baixarem quem não baixou ainda baixar exatamente aquele circuito que está online disponível .ask baixar também esses dois arquivos TXT que estão lá no Moodle esses dois arquivos TXT nós vamos usar o 4006 na próxima aula então eu já pedi para vocês baixarem agora o 4004 eu vou abrir ele aqui agora para vocês verem que não é bruxaria ele é um arquivo de texto mesmo olha só se a gente quiser explorar um pouquinho a gente consegue até ver algumas coisas aqui basicamente o que ele diz é o modelo que se chama um N4004 tem esses parâmetros aqui se eu não estou enganado esse D diz que ele é um diodo mas tem esses parâmetros que vão dar aquelas tensões ali em condução aquela tensão de bloqueio olha a coincidência está aqui ó VB tensão de bloqueio 400V está direto aqui escrito no modelo mas basicamente eu peguei esse modelo do site do fabricante eu peguei lá modelo SPICE 1N4004 no Google e já veio direto esse arquivo aqui eu salvei no TXT esse texto para que o LDSPICE reconheça esse arquivo eu boto ele na mesma pasta que está esse meu circuito salvo esse circuito aqui e para que ele reconheça e permita que eu use na simulação eu boto esses comandos aqui em cima se vocês forem ler comigo eu simplesmente peguei aqui em cima bem no canto do menu aqui onde diz SPICE DIRETIVE não é texto é muito parecido abre um negócio de texto não é esse que eu quero é SPICE DIRETIVE e aí eu escrevi esse textinho aqui que é ponto include entre aspas o nome do arquivo que ele vai achar na mesma pasta esse arquivo aqui dentro eu adicionei um outro também ponto include com o nome do 4006 não estou usando nenhum dos dois agora como é que eu faço para poder usar na simulação eu quero dizer esse diodo aqui eu quero simular que ele seja aquele 1N4004 preciso dizer isso para o simulador esse não é um diodo genérico qualquer esse aqui é 1N4004 que eu peguei o modelo na internet eu abro o arquivo de texto e pego aqui model nome esse é o nome que me importa o arquivo de texto está com o nome igual mas o que vale é o que está aqui dentro eu venho aqui clico no botão direito e boto esse nome colei o nome ali 1N4004 ok rezando agora para que funcione rodou perfeito rodou a simulação não mudou quase nas formas de onda não mudou como é que eu vou perceber qualquer efeito ah de repente eu vou adicionar aqui a potência dissipada e vou calcular a potência média conforme a gente viu lá vai mudar um pouquinho talvez a corrente de bloqueio a corrente de fuga perdão que é aquela corrente quando a gente está em situação reversamente polarizada ela pode mudar um pouco ó já mudou lembra de a gente ter medido pico amperes agora a gente pediu nano amperes que por nossa situação é praticamente a mesma coisa só que a gente viu que mudou o valor o que eu vou pedir para vocês aqui como parte da atividade agora o circuito está pronto estão ali os dois modelos tem um passo a passo da atividade aqui vou pedir para vocês abrirem substituírem aquele nome lá dentro como está e como deve ficar simular novamente fazendo run e confirmar as medidas e refazer aquelas medidas no meu bloquinho de notas aqui como a gente fez antes e confrontar as medidas que a gente fez com aquele diodo genérico com essas medidas feitas com N4004 confrontar sim olhar olha deu algum valor substancialmente maior tensão direta mudou muito essa tensão que a gente mediu ali ou mudou pouco a tensão de bloqueio sendo bloqueio eu acredito que não vai mudar porque ela é a característica da fonte que gera aquela tensão o diodo do seu suporte a corrente média mudou alguma coisa eu acredito que não vai mudar muita coisa corrente máxima em condução também não talvez a potência média dissipada mude ok e refaçam então essas medidas aqui e façam de uma forma crítica e tentem ver se tem alguma diferença entre isso aí em seguida se vocês tiverem disponíveis até aí eu vou pedir para vocês trocarem para usar então nesse mesmo circuito 1n4006 que é o outro arquivinho que eu vou pedir para vocês baixarem e é esse arquivo aqui ele não está tão bem organizado mas se vocês olharem a estrutura começa igual .model alguma coisa o que vem depois do .model é o que realmente o nome que o simulador reconhece então o nome do arquivo está 1n4006 o nome que vocês precisam copiar é esse aqui que diz model se eu voltar lá dentro do ntspace agora e clicar com o botão direito naquele nome e substituir aquele nome por aquele que eu disse que está lá dentro está tudo na instrução da aula também se vocês quiserem seguir pela instrução da aula vai estar em detalhes ok e manda simular rodou também o que pode acontecer errado escolhi um nome errado ó exemplo de erro escolhi um nome errado 1n4006 rodei erro não encontro a definição do modelo 1n4006 ah cancelar não adianta nem tentar simular isso aqui vou botar o nome conforme eu sei que é o certo di 1n4006 rodei praticamente as formas de onda não mudaram mas dica vejam a potência dissipada que ela vai mudar sempre se a gente comparar com o nosso valor que a gente tinha antes olha só a potência dissipada aqui contra o valor que a gente tinha olhado na simulação genérica a potência dissipada já é maior mas esse valor agora que a gente está medindo assimulando isso quer dizer ele é mais fiel a realidade porque agora a gente está usando modelos que realmente o fabricante nos fornece dizendo é assim que se comporta o diodo na prática e eu vou pedir também que vocês refaçam aí e de uma maneira crítica comparem com os valores das medidas anteriores e aí me digam aí deu diferença entre um n4004 e um n4006 alguma diferença assim substancial pra nós vai influenciar e podem complementar qualquer confusão que vocês chegarem aí mudou muito a potência consumida mudou a potência consumida ou a tensão em condução eu deixei aqui embaixo os links dos preços que vocês quiserem comparar o preço dos dois componentes não achei muito muito diferente os preços deles mas se quiserem abrir aqui qual dos dois componentes você escolheria um n4004 e um n4006 fica como exercício pra vocês então tarefa 4 eu sugiro fortemente que vocês façam exercício como forma de ganhar prática e revisar todos os processos que a gente fez aí de tomar as medidas verificar se se fecha condizente com aqueles parâmetros lá que dizem na folha de dados dele e na próxima aula a gente usa esse mesmo circuito guardem ele que vocês simularam e a gente vai adiantar e construir um circuito maior com mais funcionalidades e mais componentes alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar agora se não vou ficar disponível igual agora pra gente ir fazendo aí não conseguiu avançar trancou a gente vai conversando professor depois que eu baixar esse arquivo onde é que eu boto ele onde é que eu salvo dos diodos aqui dos 4004 e 4006 tem que botar ele salvo na mesma pasta no qual estão os outros componentes os outros desculpe no mesmo lugar onde está o arquivo da simulação aqui se tu botar na mesma pasta o simulador já encontra automaticamente ah tá, beleza no caso ali na pasta do LTSpice você já serve? pode ser lá pode ser em outra pasta da disciplina que você tiver em uma área de trabalho onde você sentir a vontade só é importante que seja na mesma pasta se não for na mesma pasta tu vai ter que vir no LTSpice em vez de botar só o nome vai ter que botar o caminho completo ter dois pontos o caminho completo aqui dentro aí eu acho meio trabalhoso eu prefiro botar nessa pasta ok temos que ir do que e eu e Obrigado.